Não beijo? Não, isso aqui é... Não é que você não vegetable. O que é isso? 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 Isso é a carne de lata Olha que beleza Meu Deus do céu essa coisa E aqui ó Isso aqui é a maçã do peito de boi que eu vou jogar e não vou jogar, aí um cheiro verde e um cebolão Para finalizar E vou jogar em cima do creme de mandioca Ah, é? Vai ser misturado os dois? Essa maçã do peito de boi Eu até tirei aqui Esse é a carne que Geralmente preparo antes Maçã do peito de boi? É a camada numa camada do peito de boi Para mim é a melhor carne que tem para fazer de panela Tem outro nome? Não, é isso, é maçã do pé de boi O açougueiro, gente boa que conhece Ele vai tirar uma carne perfeita Pra você fazer de panela É uma carne de segunda Mas pra mim é melhor que tem pra fazer em fogão a lente É uma camada de carne É como se fosse uma picanha O formato dela Só que é meio que retangular Bom, pra mim é perfeito Aí o que eu faço? Eu preparo ela um dia antes Deixa ela, como tem uma camada de gordura Eu deixo ela esfriar Aí no dia seguinte eu tiro a gordura aqui Ah, a gordura tá aí É lógico que eu tirei mais Eu separei só um pouquinho pra mostrar Pra mostrar O pessoal aí como é que eu faço Isso daqui serve pra qualquer carne Feijoada eu faço assim também Preparo antes Deixo descansar A gordura toda sobe aqui Aqui você vê a gordura branca Isso é excesso? É Aqui você vê o caldinho da carne Olha como é que separa, tá vendo? É só você tirar isso Se você tem uma carne leve Tem uma feijoada leve Beleza Isso é um segredo de vó Legal Então, toda carne A gente se cozinhar Deixar esfriar A gordura sobe A gordura sobe Qualquer carne Aí vai de cada um Quem gosta de gordura Quem não gosta Aí deixa um pouco Não deixa Eu procuro tirar tudo Legal Porque aí você pode também Abusar no torresmo um pouco, né? É, porque eu como minha comida, né Chico? Um dos motivos que fez eu cozinhar É gostar de comer Você foi atrás da comida que você gosta Eu como minha comida todo dia E não tem essa de Muito cozinheiro fala Ah, não como minha comida Porque não estou enjoado Porque não é Me dá fome Quando eu cozinho Que ruim Eu fico aqui morrendo de fome Eu só não vou comer Porque eu preciso sentir o paladar É, porque você come Eu como as coisas antes Como a banana também É, eu não sou Não abuso também Mas você falou também Que você dá comida Para o seu filho, né, cara? É, isso aqui é a nossa comida Isso daqui é a nossa comida Que eu compartilho Com quem vem na minha casa Por isso que eu sempre peço Uma coisa que está acontecendo também É as pessoas aparecerem Assim, do nada Isso é muito complicado Porque, que nem aqui, ó São panelas Cada panela tem o seu tamanho Sua quantidade de comida Eu consigo atender É, o que Essa panela Dá para atender Acabou, acabou Eu não vou tirar nada Do congelador e fazer Porque é um processo longo É, é um processo longo E não é meu feiti também Aqui é tudo fresco É tudo fresco Então, por isso que eu peço Para ligar antes mesmo Principalmente dia de semana Porque é o dia que eu faço Menos comida Pode botar seu número aqui, então Nessa hora Pode, pode O fixo Coloca o fixo O celular Eu vejo muito pouco Porque eu ganhei um agora Mas eu até esqueço ele Eu não sei Só o mês de previsão do tempo Notícias do Flamengo Só O que que o mineiro Morando em São Paulo Torce para o Flamengo? Pois é Vai entender a cabeça Vai entender É Qual que é o fixo? Cara, eu não me lembro Você sente a cabeça? É 12 3948 48 2389 Beleza Então tá Só ligar A gente conversa Se Se quiser uma salada Coisa que eu não sirvo É, e não esqueçam gente O Edu Salada é só por encomenda Só Porque eu já tentei E não deu Sobrava muito O pessoal não dava muito valor É Quem vem aqui Vem atrás de outra coisa, né? O Edu Posso perguntar para você Que você me mandou umas fotos ontem Dessa Você estava enchendo linguiça Estava enchendo essa linguiça aqui E tem mais um pouco aqui dentro também Está defumando É Na verdade é só dando uma secada Para poder fritar Como ela é fresca Eu gosto de dar uma fritada nela Né? Uma pré-defumada antes Aqui é a mandioca Com leite gordo Vou jogar um pouco de manteiga agora E esse Esse torcinho que está aqui Você faz algum preparo especial Ou só fica defumando aí? Não Aqui na verdade Eu deixo para curar, né? Está curando Aqui em cima está curando Aqui não defuma Não defuma Aqui só cura Aqui só perde a água dele Lá dentro? Isso aqui é uma fraldinha de porco Esse aqui é uma panceta Que eu defumei Para fazer o bacon E é esses dois aqui Esse aqui ficou mais ou menos Uns três dias aqui dentro Do meu defumador Esse aqui pela espessura dele Um dia só Mas um dia direto Sem tirar Escuta E como você consegue uma mandioca mole Agora nessa época do ano Porque ainda não parou de chover, né? É mais difícil achar uma mandioquinha mole, né? Então, é mais complicado Mas... Você acha? Do sorte Você dá sorte Isso aqui que eu trouxe para a margarita O que que acontece? É... Quando o meu menino nasceu A minha esposa não queria dar O leite gordo para ele E eu sempre tomei leite gordo Quando eu era pequeno E eu sei o bem que faz Ela tinha receio Pelo fato de ser mais forte, né? Aí eu pensei Numa maneira de... De ele... Teoricamente tomar esse leite Ela tá sabendo que você fez isso? Agora sabe Agora Isso eu tô te falando Coisa que a gente tinha um ano Foi truque Tinha um ano de idade Isso Isso é quatro anos atrás Aí eu comecei a colocar Na mandioca No creme de mandioca Ou de abóbora Ou no fubá mesmo Que eu chamo hoje De cural de panela E ele comia Então de uma certa maneira Ele entrava E um dinheirinho no leite, né? Cural de panela É, que é fubá da roça Aí milho Qualquer dia eu vou fazer um Eu ia até fazer hoje, mas... Já tem muita coisa É... Cural demora também Aí come... Cural você tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima Teria que vir pra cá Três e meia da manhã Aí complica Que isso, Edu? Não, aí também não É, porque demora Cural de panela É horas Seis horas ali cozinhando O fubá Fubá sendo bom Fubá sendo bom É fubá da roça Que eu compro aqui Milho puro Pra ele chegar num ponto Bom Que você sentiu Gosto Seis horas Devagarzinho também Não pode acelerar Cara, o seu feijão é horas O cural é horas Tudo é... Tudo é horas Tudo é horas Aqui tudo é horas Por isso que eu venho pra cá cedo Muita gente Às vezes chega aqui Quatro horas da tarde Quatro e meia Não tem mais comida Principalmente dia de feriado É por causa disso Eu não aguento também Eu fico aqui Num dia Tipo hoje Hoje eu vou ficar aqui No mínimo doze horas em pé Doze? Dia de feriado é Porque eu vim pra cá Cinco horas Eu não vou sair daqui Antes das cinco Mas você vai abrir Pra o público hoje? Não? Então Aí Não sei É Vai depender da situação Né, Chico? Porque às vezes aparece gente Quando eu falei de longe Sem avisar Aí não tem como falar não Com uma pessoa dessa É A minha ideia é manter O portão fechado Só pra nós Só pra nós Sempre aparece um Tem almoço hoje? Edu Eu vim lá do Amazonas Comer aqui Não dá pra ver Não sei Vai vir uma turma de blumenau Devido a você, cara Tomara que eu não chegue hoje Em abril Ah, em abril Ah Você usa Você faz comida com batata Também, viu? Ó, Chico Muito difícil, viu? É Contendo mandioca, né? É A não ser quando aparece Batata do povo Porque aqui eu uso As coisas do povo aí Quando aparece batata Batata inglesa Tô falando, né? É Essa é mais difícil Aparece mais doce Ah, batata doce E inhame Você usa ou não? Uso Quando tem Falar nisso Já tá começando a ter de novo Hame Agora começa a parar a chuva É Já tá começando Já me ofereceram Eu pego verdura da margarida Seu taciso E tem seu jão palma também Que eu pego dele E ele sempre tem um zinhano muito bom Caioba Hoje o que você programou aí de verde pra tudo? Ó, hoje de verde vai ter Ah, pra falar a verdade É um virado de couve Com abóbora verde Banana Abobrinha então E vou jogar ovo caipira Legal Ó, vocês vão comer Arroz Virado de feijão Vou até jogar farinha aqui O nosso virado de feijão Nossa, nós estamos às duas horas do almoço ainda Então, aí que tá O nosso virado de feijão Ou tutu O virado Feijão O grão inteiro O grão tá inteiro É que feijão é bom É novo Então cozinha rápido Apesar que tá aqui Daí das cinco e meia E a farinha de milho Farinha de milho É De flocos Passei o virado É o que você falou É cedo Mas Isso aqui tem que cozinhar Isso aqui tem que cozinhar A farinha tem que cozinhar no feijão É outro gosto É outro gosto Aqui O pessoal taca ali Taca na hora de comer Não Tanto o virado Quanto o tutu Só que o tutu A gente bate o feijão E joga a farinha de mandioca Ah E tem que cozinhar Também tem que cozinhar Tem que cozinhar Pra dar gosto Então o tutu Do jeito que você fala Parece mais um pirão, né? Mais ou menos Não Os dois é mais ou menos Um pirão Fica mais pastoso Ele vai cozinhar Só que aqui Eu já vou colocar uma trem Aí ele vai devagarzinho ali Você vai botar ele mais pro fundo É Ah Agora tu tá entendendo A dança das panelas É, acabou Isso aqui tem dia que As panelas É um pouquinho maior, né? Aí complica mais Mais ainda Você já falou todo o cardápio nosso hoje? Não Tem mais coisa O arroz virado de feijão Aí vai ter esse creme de mandioca Com a maçã do peito do boi, né? Com a maçã do peito do boi em cima Aham Vai ter a carne na lata E é lombo, costela e pernil Também que misturado Vai ter dois tipos de linguiça De lombo e de pernil A grossa de lombo A fina de pernil E a panceta frita que é o meu torreiro E o virado com O virado vegetariano que a gente chama Com couve, abobrinha, ovo caipira Banana e farinha de milho e cambuci Gente do céu O cambuci é a pimenta cambuci, né? É, a pimentinha É, essa pimenta cambuci, né? Mas não é indigesta Muito gostoso Eu gosto da pimenta, é Às vezes eu faço linguiça com ela também Eu como isso aí cru na salada É muito bom mesmo E ela vai cortar Ela vai dar um gosto bom com a banana Os dois juntos Combina, né? Vai combinar bem Quem que fornece isso pra você, Edu? Esse foi o seu Nelson Lá da Argentina Rosa Ele também, às vezes eu pego Na verdade, Chico Eu tenho o pessoal que eu pego Né, fixo, né? Que é a margarida Seu Tarcísio E o seu João Paulo Mas sempre aparece Que tem essa cebola O Sassão Caboto daqui Que planta Eduardo, quer cebola? Quero Quero O seu Nelson Com banana Essa abobrinha que parece um cisne Ele trouxe ontem pra mim Então, o pessoal chega aí E oferece as coisas Sendo boa, fresca, eu pego Com certeza Legal Vamos filmar a cebola aí O cisne Bonita, viu? Olha só Dá até dó de... Dá até dó de estragar o arranjo, né? Ó, aqui o leite gordo, ó Ó, tem um negócio aqui Que eu vou mostrar pra você É truque? Eu conheci agora O que que é? Esse óleo que tá em cima Ah, já vi esse óleo Você tira a nata Joga numa frigideira Extrai só o óleo E extrai só o óleo Com esse óleo Você frita um bife E depois você me fala Ah, já entendi Tem que ter paciência Tem que ter muito também, né? É, tem que ter bastante E deixar no morninho assim Pra ele ir separando, é isso? É, na verdade Ele vai esfriar Aí vai subir mais, né? Essa nata Vai subir tudo É, porque se esfriar de uma vez Fica tudo misturado, né? Eu vou deixar até aqui no canto Porque eu vou começar Guardar isso aqui Pra nós também fazerem Quer dizer, vai ser uma outra iguaria daqui? Vai, então, né? São coisas que não dá também pra... Como se não bastasse o tanto que tem Ele quer arrumar mais aí, né? Esse é o artista Ô, Chico, na verdade A gente tá aqui A gente tá aberto a tudo E tudo que as pessoas falam Ou escreve Ou fala a respeito da gente Seja qualquer meio de comunicação Ou aqui em casa mesmo Eu assimilo tudo, cara Tem coisa que eu uso E tem coisa que eu não uso Tem coisa que eu vou meio que do meu conceito Assim, da minha prática Mas que nem esse detalhe Da carne na lata Jugar um pouco de água Antes de esquentar É uma coisa que eu fiz Deu certo a primeira vez E agora eu faço sempre Com certeza a carne Fica mais macia Isso daí não tem dúvida Eu comprovo aqui Eu faço e eu vejo Porque se não ficasse melhor Eu não ia fazer Não ia fazer, né? Hoje Eu tô deixando mais macia assim Não sei se você tá notando Não sei se você tá notando Eu vou usar pra fritar o inglês daqui a pouco Tá fritando ainda, né? Tô Aí eu vou começar a fazer o arroz O seu arroz tem segredo, Luiz? Ah, eu compro um arroz bom Safra velha Lava o arroz, não? Não, esse arroz não precisa lavar Mas tem arroz que precisa, então? Tem arroz que precisa, mas Esse safra velha na própria embalagem Já vem falando Que não precisa Não é pra lavar Então, como é que você sabe Que precisa lavar? É quando ele solta aquele caldo branco? Não, é quando vem falando Na embalagem Ah, você acredita Que vai na embalagem? Eu acredito Porque tem embalagem Que vem falando Que não vem falando nada Então é pra lavar E geralmente safra velha Não se lava É um grão mais duro Arroz é velho E feijão é novo É Feijão velho É pra fazer feijão tropeiro Ah, é? Que o grão fica mais al dente, né? Aham Engraçado, né? A gente pode não estar com fome Mas fica sentindo esse cheirinho A barriga reclama Isso, você pega um pãozinho, rapaz Fresco E taque isso aqui dentro Antes era meu café da manhã Até meus 35 anos Agora você ta com quanto? 36? Agora eu to 47 Ah, foi bom você falar nisso Eu vou mostrar uma foto pra você É Por que que aqui Chama soberano? Não é nada porque cozinha Caipira, soberano Nada disso Que ela é soberana É, a homenagem a esse camarada aqui Esse é o verdadeiro soberano Aqui sou eu com 27 anos Aqui sou eu com 27 anos Que isso? O que é esse homem? É 27 anos aí, ó Edu Cento e poucos quilos Cento e poucos? É Mas como é que você faz? Como é que você conseguia ficar desse jeito aí? Era o café da manhã? Eu não comia carne na lata Agora eu como e emagrecia aí, ó Mas esse é o soberano Então eu perdi esse cavalo E em homenagem a ele Eu coloquei aqui o nome de soberano Isso é onde aí? Em São Paulo? Aqui é no Guirra Aqui na frente Ah, é aqui no Guirra? É, no Guirra Essa foto é de 98 Legal Criava cavalo Aqui são as fotos antigas que eu conseguia De São Francisco Que legal É, não é tão antigo isso, né? Mas é antigo É de 76 essas fotos Cara, de 76 já tinha bloquete Aqui tem uma foto de 1950 Que ainda vou revelar e vou aí Da igreja São Francisco Como eu falei, né, Chico? Não parece, mas isso aqui toma o tempo, rapaz Você tem que gostar, amor Por isso que poucas pessoas fazem carne na lata hoje em dia E procuram fazer uma comida caipira mesmo de raiz Ah, é assim que dá trabalho, cara Nossa senhora Eu admiro você ter essa determinação E persistência, né? Ah, na verdade eu falo que eu fui escolhido pra isso, né? É missão, né? É Mas você tá falando sério? Tô falando sério Uau Tô falando sério Eu encaro isso como ter sido o escolhido pra passar isso Pra muita gente que relembra do passado e muita gente que nunca viu isso Tem muitas crianças que nunca viram fogão a lenha Nunca comeram uma comida de fogão a lenha Tem muito adulto que nunca comeu uma comida de fogão a lenha Pois é Como bom mineiro aqui, Chico Ó, você viu fritando o alho Já joguei lá no feijão Só que o mineiro tempera e retempera Pô, esse alho faz tempo que você jogou Não, esse já é outro O mineiro gosta de temperar e retemperar o feijão É, você falou isso mesmo Você tempera duas vezes Duas vezes Agora eu tô lembrando, né? Aí vai Ah, por que que... Não joga um monte de uma vez Porque não é a mesma coisa você jogar duas vezes Caramba E as duas vezes você dá o mesmo pontinho Ele começa a ficar marrom, você joga Isso Começa a ficar... Marrom, meio... Querer queimar, né? É Aí você joga o feijão Olha o virado, ó Farinha cozinhando, ó Já sumiu a farinha, ó Já tá toda no feijão, ó Nossa, Edu Eu tô achando que eu vou ter que comer antes do almoço Porque a turma vai começar a chegar aí E eu não vou ter como, né? Não, mas aí se quiser Já vou fazer o arroz Então talvez eu coma o feijãozinho com arroz Só para... Aham Espera aí, pode pegar, deixa eu te dar um abraço Dá um abraço Tudo bom, amado? Beleza Pena que a esposa não veio Amado, cadê o seu chapéu, amado? O chapéu? Hoje eu não vi de chapéu Cadê a esposa? Aqui, ó Eu vou orar Não, eu vou orar Depois o chapéu vai atrapalhar Você vai orar Você vai abençoar a nossa comida? Eu vou orar Nossa, você sabe que isso aqui, minha filha, é artigo de luxo É de luxo mesmo É o caipira de luxo É, pode crer, é isso mesmo Estamos hoje, uma comunidade hoje que, ó, a benção de Deus A gente tá feliz aqui na cidade porque agora nós reunimos os companheiros Isso aí, amado E nós estamos aqui presentes para unir nossas amizades, a nossa alegria e compartilhar com todo mundo E lá vai o abraço apertado, um suspiro dobrado, que paixão sem fim, minha filha Viva nós e viva tudo Viva o Chico Barricudo Viva o Chico Barricudo Oi, seu João, bom dia Bem-vindo, bem-vindo Oi, seu João, tudo bom, querido? Vamos chegar Você já tinha vindo aqui, seu João? Ah, já Você já está com uma coisa? Aí você vai vender comida por aqui Opa, tem presente aí? Eu fiz um presente pra ele Oh, meu Deus do céu Porque o dia que ele cismado vender comida por quilo Aí, viu, o dia que ele cismado vender comida por quilo, a balança já está aqui, ó O, amado A balança tem mais de 100 anos Olha só Falta só o pratinho Aqui é regular dela, tá vendo? Aqui é regular, pra lá e pra cá Você colocou o pratinho, pode pôr um quilo aqui O, amado Tô sentindo que nem se fosse eu que recebeu esse presente Você deu pra pessoa certa Não, mas eu tenho É, então, já aí Vai atrás de lá Aí o dia que ele resolver Vender comida por quilo, já tem a balança Já tem a balança, olha lá Na hora das coleção, ó Maçarico, moedot de café, bolizinho, uma balancinha velha e mais uma aqui, ó Telefone Agora você sacrifica uma frigideira velha aí e coloca o pratinho aqui, ó Aí é que tá o problema, sacrificar uma frigideira velha, viu? Quanto mais velha, melhor, amado Aqui é a regular dela, tá vendo? Mas ela fica certinha, tá vendo? Aham Vai com o dedo também Tem uma marca escrevente aqui Traz aqui também Olha, eu aceito doação, mano Ô Edu, você vai abrir um museu aqui também, viu? Você não tem uma nota de 100 velha Eu tenho nova Ela é mais moderninha, mais antiga Ô, pode entrar Entra aí Entra aí É aqui mesmo Vocês trouxeram aqui uma tesoura É aqui, hein? É só Olha que linda Olha que linda Maria parece uma cigana Não, mas eu já gravei quatro filmes com ela Mas você não gravou do machadinho Que é o raio pra ela quando corre É o machadinho que corre no céu Então depois nós comemos E ela guarda isso Ei, dona Judite, bom dia Boa tarde, dona Judite Tá linda, tá linda, tá linda Ai, que delícia Ai, essa aqui é uma relíquia Ai, que saudade Ai, que saudade Ai, gostei Tá bonita, né? Olha Gente, a coisa mais linda Ela se arrumou só pra abelha Olha, olha, olha Tudo chega de flor Não sei filmar assim Ai, meu Deus Eu com a dona Judite tô com as minhas abelhas Cida, você tá linda Olha, meu Deus Um abraço, dona Judite Oi, tudo bom? Bom dia Bem-vinda, bem-vinda Bem-vinda Oh, beijo Ai, que bom Linda Ai, que triste Eu sei que ela guarda o machadinho que cai lá do céu Ela não contou isso, dona Judite Esqueço Mas tem cada coisa que ela conta É porque ela fala muita coisa Fica duas horas conversando e não dá tempo falar tudo A senhora precisa ir junto um dia na casa dela Preciso pra lembrar ela Vamos lá Vou marcar o dia Vamos lá montar e fazer um tico-tico Que chama como tico-tico Então você precisa estar junto, Cida Pra lembrar ela Pra lembrar ela Pra lembrar ela E essa aqui também A minha Nossa É o amor É o amor É o amor É o amor Pegando na estrada A senhora é na estrada Cadê a minha estrada? Cadê a minha estrada Minha filha que parecia uma rainha caminhando pela estrada Você acredita que ela anda na terra desse jeito? Desse jeito Chuva, faça a senhora mesmo É, vem desse jeito Tudo bem arrumadinho É o amor Enquanto que você mora É, vem do out-fim 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 Tradução, é, vem do out-fim É, vem do out-fim Ó pessoal, muita satisfação que eu recebo vocês na minha casa, viu? Muito prazer mesmo, isso aqui é um sonho que desde quando eu vi o Chico com isso tudo, filmando vocês, me filmando, o que eu queria realizar e tô aqui conseguindo, cara. Mais um sonho, cara. Muito obrigado a todos vocês. Os dois aí, isso aí, né bicho, realizar isso aí, ó. É nóis. Mete broca aí, gente. É nóis. Mete broca, eu tô desde as 5 da manhã fazendo aqui esse convite, o maior prazer pra vocês. Amado. Come com gosto. Vem aqui, vem com a comida, vem cá. Ó pessoal, todos nós aqui reunidos nesse dia de hoje, agradecemos por esse dia maravilhoso que nós estamos aqui, que Jesus está aqui presente. Nós estamos aqui em 40, 50 pessoas, mas existe mais uma pessoa que está aqui também, que é Jesus. Então vamos orar aqui, pedir por todos nós que estamos aqui nesse dia de hoje, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai derramar as suas bênçãos sobre nós, por aqueles que não puderam vir e pela toda a humanidade dessa nação, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai derramar as suas bênçãos e está derramando as suas bênçãos sobre nós. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Por todos os irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, acolhei junto da luz da vossa paz. Senhor, lembrai dos vossos filhos. Senhor, que dissestes a vossa voz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais para os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, com a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de Canaria nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de pesação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Com a benção de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, amém. Amém. Olha, os pratos estão na mesa, a comida está aqui, gente. Vamos comer, irmãs. Vamos comer, moçada. Amém. Ó, pirais, feijão, arroz, é um creme de manjota com leite gordo, uma carne de boa em cima, coraconobe, virado de banana com abóbora, é ovo caipira, cova, farinha de milho, linguiça fina de pernil, a grossa de lobo, carne à lata e torreira. Como é que chama isso aqui? Esse daí é virado de banana com abóbora, com ovo caipira, com covo, com cambuci e a parede de milho. Tem uma limonada também que está saindo aí. Ah, tem que trazer um saco do Adão, né? Não, saco do Adão é remédio, dona Cida. É isso, que é remédio da onda. Nós leva aqui almoçar. E aí, o Chico, peço a gente levar. Não filme no meu prato não, porque senão eu vou ficar com vergonha. Depois você corta a lata. Corta, corta, corta o seu barato. Corta o seu barato. Ele fala bastante, mas ganado também. Acho que ele não vai filmar, até o meu prato ainda. Vai, vai, vai. Opa. Vou pegar um detox aqui. Esse daí é um suco de limão, manjericão, capim-limão, hortelã e um pouquinho de mel. Eu pensei que não tinha remédio, mas então tem remédio. Tem remédio. É pra calmar. Isso é o detox. Está provado, dona Cida, o suco? Gente, mas tá um silêncio, hein? A dona Cida faz um suco de limão com inhame na dona Cida. É, gostoso, né? Muito bom aquele suco. Limão com inhame. Limão com inhame. Um pratinho da Maria. Muito bom. Amado, você é esperto, né? Você faz oração pra já ficar ali na boca, né? Não, mas na verdade, você sabe que eu alimento o meu corpo e o meu espírito. O Bruno Milde ficou por último, né, Bruno? Não, mas eu vou ser o último. A rapinha da panela é mais gostosa. E a mioga na panela mesmo? Come na panela mesmo. Vai dar nota, Alessandria. Nossa. Dez e mais dez e mais dez. Eu beijo. Ele acha que filmar alimenta, mas não, tem que comer também. Então, esse aqui, agora pro nosso. O carninho aí já sustenta. Você tá encontrando, gente, não é engoldar? Eu? Não, não é engoldar. Onde que tá escrito na minha cara que eu não como carne, Naracida? Em que lugar que tá escrito que eu ainda não consigo ler? Ele pode todo, mas ele come. É. Naracida, eu como de tudo. É? É. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso. Por que que não engolda? Não é a natureza, né? Não, não engolda é porque é ruim mesmo. Ah! Ó, esse poema aqui, ele é muito antigo. Dos anos cinquenta, mais ou menos, que era do Zé Paiossa, que chama Educação. É mais ou menos assim. Professor, entre um pouquinho. Não reparem meu ranchinho, só tem banco pra sentar. Me dá licença primeiro, vou acender meu paeiro pra depois nós conversar. Aqui no quarto tem um pequeno retrato que eu vou mostrar pra avancer. É o retrato de minha filha. Minha única filha que nunca mais em dever. Quando fez dezesseis anos, lá foi ela se aluçando pra cidade se educar. Eu lhe juro por São Jerônimo que deixei mesmo em ter fome minha família passar. Sonhei toda a minha vida, ver minha filha querida com um diploma na mão. Mas prefiro ser como eu sou, sem um pingo de instrução. Quando se passou seis anos, ela voltou pro sertão. Que triste desilusão não era mais minha filha. Já não era tão bonita. Com seu vestido de chita, por fina seda ela trocou. A sandalinha sem sarto, transformou num sarto arto. E as tranças que ela tinha, ela cortou. Eu quis saber o que aconteceu, da explicação que ela deu. Destraçaiou minha vida. Aquela que foi um dia, a mais honrada das filhas, cortou uma mulher perdida. É a maior dor que um pai sente. Parece ver na minha frente a imagem do Lucifer. E foi chorando que eu disse que desse rancho sumisse, pra nunca mais pôr os pés. Quando sumiu na estrada, pedi pra virgem abençoar e guiar sempre a seus passos. Porque se essa, que é a escola falada, que deixa a gente educada, filiada e de alta posição. Eu juro e prefiro a morte. E grito com voz bem forte, vai pra bem longe e não volte maldiçoada educação. Você vai embora? Não. Calma aí, meu irmão. Agradecer uma hora aqui, eu quero. Ah, o senhor quer falar? Ah, ele quer falar. Não, não, não. Quer falar agora? Ah, o senhor Tarcísio vai falar com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Ah, o senhor Tarcísio vai agradecer aqui, gente. Vamos fazer o silêncio, que ele fala baixinho. É. Agradecer o senhor Eduardo aqui pelo almoço. Foi muito especial esse almoço. Ele tá de parabéns. Especies turistas que vêm aqui em São Francisco. Precura o restaurante do senhor Eduardo aqui. Que ele é uma pessoa muito boa, comida muito boa, caipira. A família dele muito gentil. Ele tá de parabéns. Venha procurar ele, que ele é uma pessoa muito boa. A verdura dele é orgânica. Doceza e da senhora. A carne é a carne antiga, daquela caipira, da minha mãe fazia. Obrigado, senhor Tarcísio. Fico eu que agradeço muito o senhor Eduardo, o senhor lembrar de mim. Eu fico muito contente, senhor. Vindo do senhor. O senhor tá tudo aberto, viu, senhor Eduardo? Vindo do senhor, pode ter certeza que é uma satisfação muito grande. O senhor é um pessoal muito gentil, o senhor é sua esposa. O senhor é tudo gente boa. E o senhor trata muito bem a gente aqui. Muito obrigado, viu. Muito obrigado. O pessoal procura ele aqui, que ele é gente boa. O senhor Tarcísio, os amigos dele também são gente boa, viu? Os amigos dele, ó. O senhor também é muito gentil, também. Ele que trouxe nós aqui, se eu não fosse o Chico Abel. Se eu não tivesse comida, não ia adiantar nada. Ele convidou, ele convidou, mas eu não podemos ir. E eu fiz o zum 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 pra vocês verem, né? É isso aí. O senhor trouxe, senhor Tarcísio. O senhor muito bem, também. Obrigado, obrigado. O senhor Chico Abel fez a barba. Fez a barba. Fiz a barba. Ficou bonito, hein? Ai, tá bem, não? Pode pegar. Eu vou. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, senhor Tarcísio. Pela convite, toda a história que o pessoal era aí, né? Legal, legal. Eu vou, eu vou ir no meu sonho, Eduardo. O senhor tá indo embora já? Não, eu vou passar aqui. Nenhum café? Eu tô no Vieirato, hein? Ou não? Ah, tô no Vieirato? Não, tem o doce e o café aí. Tem doce e café, tem doce e café. Não é café e doce, é doce e café, né? Já comeu uma assim? Não, mas tu não. Ele tá uma delícia. Tá bom, não tá? Tá uma delícia. Já faço em casa assim, tá adorado. Muah! kosten milj agroias. Tchau, tchau! Tchau, tchau!